Bom gente, estamos tomando aqui uma vodka no bar do hotel, todo mundo super hiper chique E nós aqui, nós também, muito chique Olha que legal o cara fazendo Esse é o bar do hotel O nosso quarto é nessa segunda varandinha aí, ó De baixo pra cima Parece que está tudo já montado pro ano novo É ruim, hein? Oh, vida ruim Olha o visual Tomando uma vodka com esse visual, ó Muito ruim, parece mentira, né gente? Parece uma grande óleo de Natal Bem legal Você vai tomar o que, amor? Eu vou tomar uma... Tequila Tchau 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 Tchau